Gospel FM Está no ar, momento de reflexão O agir de Deus O agir de Deus é maravilhoso em nossas vidas Um homem morava no final de Xerém Xerém é um bairro no subúrbio do estado do Rio de Janeiro E ele trabalhava na zona sul Todo dia ele viajava de trem para ir e vir do trabalho Certo dia parou numa praça da cidade Onde acontecia um culto ao ar livre E na hora do apelo ele entregou sua vida para Jesus Ele se converteu Ganhou uma bíblia de presente que ele lia sempre Durante o percurso da viagem Ele tinha um sonho Ser pregador da palavra de Deus Quando leu o texto Ide e pregai o evangelho a toda criatura Ele sentiu um impulso de realizar seu desejo Mas seu tempo era escasso Porque ele trabalhava até mesmo nos finais de semana Foi então que ele teve uma brilhante ideia Ele economizou e comprou uma bíblia nova de letras gigantes Para ler no trem em movimento E passou a pregar durante a viagem de ida e volta Ele estava feliz da vida Pois estava dando frutos para o reino de Deus Mas um dia surgiu um passageiro Que não aprovou a ideia da pregação dentro do trem Esse homem cochilava ao balanço do trem Durante a viagem Inconformado O homem reclamava o tempo todo O pregador pacientemente trocava de vagão Porém Quando começava a pregar Lá estava aquele sujeito Mais uma vez reclamando Então esse homem Extremamente irado Levantou sua voz e gritou Para de me perturbar Da próxima vez que você pregar dentro do trem E atrapalhar o meu cochilo Eu vou jogar sua bíblia fora Escreva o que eu estou te falando É melhor você ficar quieto Prudentemente O pregador clamou a Deus E jejuou Para que Deus não permitisse Que aquele homem Cumprisse sua ameaça Que houvesse impedimentos Assim o pregador orou com fé Confiando que Deus O estava ouvindo No outro dia Aquele homem que se sentia importunado Saiu bem cedo para o trabalho E lá estava o pregador do trem Todo confiante Semeando a palavra de Deus Subitamente O valente levantou-se e bradou Bom, eu te avisei Você não quis me escutar Arrancou a bíblia das mãos do pregador E jogou-a pela janela do trem Diante de um público estupefato O pregador sentiu-se humilhado Decepcionado Muito triste com aquela situação Quer saber? Eu não vou ser mais crente Eu estava confiando Que Deus podia me livrar dessa vergonha Mas eu não fui atendido Ele decidiu não trilhar mais Os caminhos do Senhor Por ter virado as costas para Deus As coisas começaram a ficar difíceis para ele Perdeu o emprego Tornou-se um desocupado Abandonou sua casa E passou a viver nas ruas Dormindo nos bancos de praças Depois de um certo tempo Numa determinada praça Onde costumava se embriagar E dormir no banco Estava acontecendo um culto ao ar livre Despertou sua atenção Pois esse pregador contava o seu testemunho De que um dia Junto da linha do trem Estava para cometer suicídio Mas Deus Com seu infinito amor Usou um filho seu Para salvá-lo De ser despedaçado pelo trem Continuou contando que Quando ia se atirar embaixo do trem Algo muito pesado Foi arremessado na sua cabeça E ele caiu junto aos trilhos Meio desacordado Sem entender nada Do que estava acontecendo Foi quando percebeu Que era um grande livro E um vento providencial Virava suas páginas Parando exatamente na página Onde pôde ler Admirado o versículo 18 Do capítulo 28 Do evangelho de Mateus Vinde a mim Todos os que estáis cansados E oprimidos E eu vos aliviarei E então ele exclamou Jubiloso Foi então que eu fiquei Com essa bíblia Hoje sou feliz E a minha vida mudou Um dia Hei de encontrar-lhe Esse filho de Deus Dar-lhe um grande abraço E agradecer-lhe Pelo bem que me fez Livrando-me Não somente Da morte física Mas principalmente Da condenação eterna O pregador do trem Que ouvia tudo Atentamente Não conseguiu Conter o seu Desesperado choro E inesperadamente Levantou-se do banco E gritou Com o rosto banhado Em lágrimas Perdoe-me Senhor Jesus Porque eu não Compreendi Os teus planos Perdoe-me Por ter duvidado Do teu poder E do teu amor Por mim Todos esses anos E soluçando Dirigiu-se ao pastor Que testemunhava Mal conseguindo declarar Eu era o dono Daquela grande bíblia Disse o seu nome E mostrou a todos A sua assinatura Registrada Na primeira página Daquela grande bíblia E você? Sabe quais são Os desígnios De Deus Para você? Quais são Os planos De Deus Para você? Olha se você Acordou hoje Sentindo dor Dor física Também Ou aquela dor De ser sempre Magoado Magoada Por pessoas Que deveriam te amar Aquela dor Que remédio Não cura Aquela dor Que vem do fundo Da alma Ah, essa dor Que te faz Fraco Fraca Carente Dependente De tudo De todos Você deseja Uma mão Amiga Alguém Que te ouça Que segure Nas suas mãos E diga Está tudo bem Para você Sentir o calor De um amigo De uma amiga Pois o frio Da solidão É muito pior Do que esse frio Que está fazendo Lá fora É um frio Que entorpece E te faz sentir Vazio Vazio Como é triste Não se sentir Amado Amado Você dá Tanto de si Não é verdade Para aqueles Que você ama E eles te machucam Com palavras Às vezes Até com o olhar Olha meu Amado Minha amada Se você está Se sentindo Assim agora Hoje Não se esqueça Que você é feliz Sim Porque você tem Jesus Se todos Te abandonarem Se não Não te compreenderem Ou não Te dão O amor Que você Tanto precisa Saiba Que você tem Do seu lado Alguém Que te ama Com todos Os teus Defeitos Duas Imperfeições Olha se o seu marido Se a sua esposa Saiu de casa Hoje bravo Desprezando você De repente Porque você já não é Mais aquela mocinha Bonita Aquele moço bonito Com o qual ele E ela Casou Saiba Saiba que Para o Senhor Jesus Você é uma Princesa Você é um Príncipe Ele vê a sua Alma Ele cura Suas feridas Deixadas Por aqueles Que deveriam Te amar Ele enxuga As tuas lágrimas Você é muito 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 especial Para Jesus Você é a menina Dos olhos dele E ele te ama Demais E por esse amor Que é verdadeiro Ele te diz Agora Que você ainda Será Muito feliz Ainda aqui Nessa terra Então não temas As adversidades Mas creia No poder Do nosso querido Deus Que está no céu E ao mesmo tempo Do seu lado Trabalhando por você Para que você Possa ter os seus Sonhos realizados Seu lar E seu casamento Restaurado Não diga Eu estou só Porque Jesus Está aí Sempre do seu lado Conversa com ele Clame por ele Não desista Ele te ouve sim E vai mudar Toda essa situação Contra ele Você crê assim Você crê assim Que Deus te abençoe Meu querido irmão Minha querida irmã Saiba que Jesus Está aí agora Desfazendo e queimando Todos os laços Do inimigo Contra você E contra a sua família E acredite Você é muito especial Você é muito especial Não tenha vergonha Não tenha vergonha De chorar Jesus não teve vergonha De morrer por você Na cruz do calvário Que Deus te abençoe O que não serve pra usar Vagueia só E você não vive só Você é vaso de valor Quem já nasceu Tem que entender Quem já nasceu tem que entender Que já venceu Teve o direito de crescer Aconteceu Isto eu já sei Isto eu já sei De cor Você é vaso De valor Você precisa acreditar Que quem é filho É herdeiro E quem nasceu Pra governar Deus usa fé no cativeiro Esse tempo Esse tempo vai passar Não desista de orar Ele é fiel e verdadeiro E se você disser pra mim Que já foi vaso Está quebrado E por enquanto está assim Jogava aos cantos encostado Eu prefiro insistir Que o oleiro está aqui Pra mudar o seu estado Você é especial Quem te deu a vida Destruiu a forma Não fez outro igual Você ainda não perdeu Você não é folha Você é alguém no coração Você é muito especial Daniel e Samuel